Tá gravando agora, cara. Tá iniciando melhor que Los Hermanos, hein? Já rolamos deslikes já no vídeo. Nem sei como abrir esse vídeo de hoje, mas eu confesso que eu fico com um pouco de preconceito com esse cara. E aí eu comecei a ver várias fotos no Twitter, pessoas usando a fotinho dele. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça de ouvir o trabalho dele. Mas foi um erro da minha parte, confesso. Hoje vamos falar desse sujeito, desse canadense, um rapaz estranho, né? Peculiar. Eu não sei, eu não conheço ele, mas eu vejo ele como uma pessoa de bom coração, assim, só que estranho. É, eu acho que é aquela pessoa bem intencionada. Você tem que conhecer ela pra depois criar uma imagem. E se você só olhar a aparência dele, meu amigo, vai ser difícil de defender, viu? E aí é diferente. Acabar meu cafezinho, a gente pode começar o vídeo. Eu vou buscar o meu, então, peraí. Vai continuar. Hoje vamos falar desse artista que é aparentemente você, que tá aí do outro lado da telinha. Eu sempre quis falar telinha. Então, TV Globinha, tá ligado? É, eu tô pensando nisso agora. Aparentemente vocês amam esse cara. Hoje iremos falar desse disco lançado pela gravadora Capture Trax. Capture Trax, é isso? Lançado agora, no finalzinho de julho. Tamo trazendo só os lançamentos, hein, cara? Só os lançamentos? Não, porque semana passada foi os trocos. É quase um lançamento. É, é, né? Tá fresquinho na memória da galera. Quase 20 anos, né, Cláudio? Que bosta, né, mano? Isso não faz... Não, 15, 15, não, 20, não. Eu exagerei. Não, mas é triste, né? Que eu levo o lançamento dessa merda. Isso é um sinal que, né? A morte tá chegando, né? Another One, do Mark DeMarco. Esse cara é peculiar. Ele me lembra muito o Darwin Deez. Só que, assim, o Darwin Deez é ruim. O Mark DeMarco, não. Vocês estão ligados quem é o Darwin Deez? Darwin Deez faz umas músicas aí que ficou bem moderninha há um tempo atrás aí. E ele é estranho também. Um disco lançado nesse ano de 2015, mas eu particularmente acho que o disco não tem cara nenhuma de 2015. É, ele imita um som antigo, né, cara? Ao ouvir o Another One... Eu nem sei se eu posso chamar de disco, né, diretão? Porque ele é tão curto. E ele quase é um EP, né? É, mano, ele tem 20 minutinhos só. Olha, então provavelmente o vídeo de hoje também vai ficar assim com 2 minutinhos só. Aquela coisa que eles chamam de mini LP. Deve ser um negócio entre um LP e um EP, assim. Cafézinho é bom de manhã, né, gente? A proposta desse canal sempre foi beber cerveja, né? Agora a gente tá tomando café. Não, agora. Acho que a gente não passou 3 semanas. Até que é uma fraude. Eu vejo muita referência dos anos 60 e 80 nesse disco. Quando eu ouvi o disco, eu fiquei com muita sensação de estar ouvindo Beatles, tá ligado? O diretor acho que não concordou muito comigo quando eu falei isso pra ele aqui em off. Eu confesso pra vocês, eu tava ouvindo as músicas do disco e eu não sei, eu fiquei com muita sensação de já ter escutado aquilo, manja? Eu coloquei no roteiro que me lembrou muito alguma coisa que o Paul McCartney fez ao longo da vida dele. É, o Paul, ele é mais parecido, assim. Porque ele teve muitas fases na carreira dele, né? Ele já fez muita coisa diferente. Mas Beatles eu acho que meio... não tem muito a ver, assim. Eu não acho que, tipo, tem uma música de começo ao fim que lembra Beatles. Eu acho que tem alguns momentos dentro da música que lembram dos Beatles. Então ali, tipo assim, sei lá, 10 segundos ali de uma passagem de uma música, isso me lembra alguma coisa de Beatles. Aí em outros momentos me lembra coisas de Paul. Provavelmente você que tá aí do outro lado, que usa o avatar do Mark DeMarco, no Twitter, no Facebook e tudo, você deve entender mais. Você acha que tem a ver isso que eu falei? Deixa aí nesses comentários muito loucos. Eu não sou nenhum conhecedor do conjunto da obra do Mark DeMarco. Eu acho que ele tem 4 discos lançados, é isso, diretor? 4? 2, Dias de Salada e esse. Eu lembro que o diretor chegou pra mim um dia e falou assim, ó, escuta esse disco. Eu escutei o 2, a minha recordação na minha cabeça é que eu não gostei muito. Aí eu escutei os Dias de Salada e agora eu escutei o Another One. Eu fiquei com a sensação que o disco Dias de Salada, eu vou falar Dias de Salada, que foda-se. É bem parecido com esse, Another One, que a gente tá falando hoje. É um disco na mesma pegada, aquela guitarria bem característica. Mas isso todos eles têm. Uma coisa que esses dois têm mais, elementos eletrônicos. Tem, tipo, tem um sintetizador. Que esses têm, não, esses têm mais ou esses têm menos? Não, esses têm mais. Os tatuários, os dois últimos? Sério? Sério, tem sintetizador os dois. Nossa, o que me marcou mais foi ter uma guitarra que eu não tô lembrando das músicas. É, ele é um sintetizador suave, assim. Ele tem mais no Nosso Sala 10. Nesse daí, na verdade, eu acho que eu ouvi em uma ou duas músicas só. Mas é uma coisa que o segundo eu não tenho. Pelo menos eu não lembro de nada, assim. E eu lembro que eu ouvi... Ah, eu lembro que eu ouvi o disco primeiro também. Porque o primeiro era um lance muito experimental. Era bem diferente. E eu fiquei bem... Mas o Dias de Salada e o Another One eu achei bem interessante. Porque tem essa guitarra que realmente, por exemplo, o diretor falou de sintetizadores e eu particularmente nem lembro de ter ouvido sintetizadores, cara. Assim, muito difícil de falar essa palavra. E realmente o que me marcou foi essa guitarra. E acho que é o que mais marca mesmo. Porque eu acho que o Mark Demare conseguiu achar um caminho e tipo... E que esse caminho meio que caracterizou ele como artista, tá ligado? Porque o estilo dele é muito foda, assim. Ele conseguiu combinar muito o estilo de composição dele com esse som lo-fi. E o timbre da guitarra e esse som e tal combinou de um jeito tão foda que você escuta e as primeiras quatro notas você já sabe que é ele, assim. Exatamente. E eu acho muito louco. Outro lance que eu acho muito louco é que tipo, você olha pra ele, você não dá nada pra ele, tá ligado? Não. Você não dá bosta nenhuma. Você fala que é um bosta. Mas, mano, não, cara. A voz dele é muito boa. E esse lance com essa guitarrinha que, sei lá, em alguns momentos lembra até um violão, tá ligado? Alguma coisa, tipo assim, sabe? Uma coisa bem light, assim, bem leve. Aliás, não tem quase nada de distorção. Exatamente. E tipo, isso ficou muito marcado. Isso combinou muito essa guitarra que ele achou pra combinar com a voz dele. Acho que ele nesse disquinho aí, ele foi um pouco mais usado nos solos. Tem uma das músicas lá que ele fez um solinho mais elaborado que ele não tinha nos outros. E outro ponto que eu coloquei aqui no meu roteiro, que me chamou muito a atenção, que eu senti que o Mark Demarek faz as músicas que ele acredita. Coisas que meio que tipo, vem no coração. Às vezes com uma letra mais alegre, às vezes com uma letra mais triste. Mas coisas que realmente ele está sentindo. Não querendo fazer um disco vendável, tá ligado? Que vá, tipo, vender milhões de cópias. Inclusive, eu acho que esse disco foi um lance que ele meio que gravou e disponibilizou pra galera ouvir, tá ligado? Eu não senti que ele teve a intenção de fazer realmente um disco. Diferente dos outros três registros dele, que são discos grandes e tal, que realmente... Eu acho que ele tinha isso gravado e disponibilizou pra galera. Inclusive, eu tenho a história da gravação do disco. Realmente, eu acho que confirma isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que o bacana é isso, que é fazer a música que ele quer fazer, entendeu? Provavelmente, o diretor já me falou aqui que tem umas diferenças entre um disco e outro, que ele conhece um pouco mais. A cada momento, a pessoa está numa vibe. Tem dias que eu acordo feliz e o vídeo, eu venho aqui gravar e o vídeo fica muito bom. Quando eu estou meio downer aqui, tá ligado? Meio... Talvez o vídeo fique com um ritmo diferente. Eu acho que é, mas acho que é o lance da vida. Você não acorda bem todos os dias. Depois de tantas ofensas ontem, eu fiquei meio downer aqui. Ficou aquele vídeo do Strokes. Ah, fiquei triste aquele vídeo. Eu acho que outra coisa que deu esse ar, mas coisas do coração, foi a questão que o disco foi praticamente um home office. O Mark DeMarco gravou dentro da casa dele, lá em Nova York, que aparentemente ele tem um estúdio. E ele fez aquele lance, tá ligado? Aquele lo-fi. É muito ambiguo falar de lo-fi, né? Porque hoje em dia, o lo-fi pode ser entendido de duas formas. Uma, aquela gravação caseira e outra como um estilo musical. Deve ter dois tipos de lo-fi. Aquele que é manipulado para parecer antigo. Sim. E o que é gravado com um instrumento. Que é realmente. É com coisas antigas, é com microfones antigos. É porque quando você vê uma banda desse tipo, que eles manipulam para ficar antigo, até a banda é tida como estilo lo-fi, tá ligado? Não é o caso do Mark DeMarco, ele não é uma banda nesse estilo lo-fi. Só que ele é lo-fi pelo fato que ele grava dentro da casa dele, com os instrumentos que ele tem, e automaticamente você fica com essa impressão, aquela coisa caseira. E é realmente isso. Ele gravou, se eu não me engano, ele gravou em duas semanas esse disco. Uma semana ele compôs as letras, e na semana seguinte ele gravou. E isso foi entre a turnê do Dias de Salada. Então ele teve uma folga aí de duas semanas, entre um show e o outro. Foi pra casa lá, tomou uns cafés, usou umas drogas. Tá querendo usar umas drogas? Tem cara que usa umas drogas, né? Tem. Eu vi que enrola uns lances dele, que ele fuma pra caralho. Várias montagens dele com os Malboro, tá ligado? Nadando umas piscinas de Malboro. É, ele é bizarro. Ele deve tomar umas picadas na veia, cheirar uns pó, tomar umas balas. Se eu tiver errado, desculpa. É que tem cara, é tipo vocês falando que eu sou viciado em cocaína. Eu nem uso, mas, né? Tem o cara. Acho que esse é um lance bacana, que ele teve todo esse lance de ele gravar o disco. Por isso que eu falei. Acho que foi um lance que ele gravou por tesão próprio, tá ligado? Ah, tô aqui, tenho esse tempo livre, tô com umas músicas, vou gravar. E depois ele disponibilizou pra galera na hora que tava pronto. Acho que não foi um disco, assim, proposital. Ah, tô aqui, fiz. Ah, eu vou liberar aí pra galera, pra ver o que eles acham. E eu acho isso muito legal. Eu gosto muito desse low-power. E uma música que eu achei muito legal no disco foi a My House by the Water. Que basicamente é um barulhinho de água, assim. Coisa bem calma. E no final da música ele manda uma mensagem pra galera. Galera lá colar na casa dele, que vai tomar um café. E dar o endereço. Dar o endereço do Pico. Tal, 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 tal. Vem aqui, eu faço um café. Faço um café pra vocês e é isso aí, velho. Essa música é boa pra dormir à noite. Parece que você tá no campo, dormindo ali, perto do riozinho, assim. Você dorme gostosinho. É criativo, sabe? Ele só pôs lá, sabe? Pensei em rar o disco. E acho que é isso, é o mais legal do disco, esse desapego. Ele colocou lá e é isso, mano. Foda-se, velho. Venho dizer que gosto muito do Maquete Marco agora. Eu vou ouvir as outras coisas dele. Eu escuto dois, que é o melhor deles. Vou ouvir. Eu não vou deixar nenhuma música aqui, porque o disco é tão curto. Eu acho que é merecido ele... Ouvir inteira. Ouvir ele inteira. Mas se vocês quiserem saber assim, eu gosto muito das duas primeiras. 20 minutos, meus. Aqui no Trânsito São Paulo, mano, é um ponto e outro de olho. Isso acabou o disco. Então eu vou pedir pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário. O que você achou do disco do Maquete Marco? Você concorda com as coisas que foram ditas aqui? Você tem alguma coisa pra acrescentar aqui? Porque eu acho que isso que é bacana, essa troca de informações. Eu trago umas informações pra vocês, vocês trazem outras e isso agrega um valor 10 de 10 pro vídeo. E que mais, diretor? Ah, segui a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Lash FM e Twitter. E para mais vídeos do canal e notícias musicais, nós temos aqui o nosso site que está aparecendo aqui na tela. Você pode entrar lá, assistir os nossos outros vídeos e ler algumas notícias do mundo musical. Entra aí e dá uma conferida que tá bem legal. É isso. Falou! Percebemos. Cara, eu queria fazer muito um review do Welltian, mas o Welltian é lá dos anos 90, tá ligado? Ah, entendi. Rala, rala, nutia, aí. Rala, rala, nutia, aí. Rala, rala, nutia, pera, 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 pera.